Foda Não, agora ele tá de boa, tá de boa Tô jogando mais safe, né Ali foi uma boa, tá ligado Nossa Opa Ferrou É isso Jogou muito, jogou muito Aí é Fallen Aí é o Fallen, aí respeita Jogou muito, jogou muito Aí respeita, aí é o Fallen Meu c*** Tá de mal, c*** CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada Nesse mês, sorteio de 5 facas Para usuários do cupom DOG E introduziu uma Caramity Doppler Então, além da Caramity Doppler Temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês tem mais 7 dias para utilizar o cupom DOG No CSGO.net para participar de sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20 CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Você tem problemas com FPS Com o seu CSGO Aconselho então O FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas Incluindo pro players E streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio De uma Bayoneta Doppler E de uma Bayoneta Tiger Tuff Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora Sejam bem vindos a mais um vídeo Daquele onde eu contrato um coach Para me analisar Eu cheito Porque imagina Você ser contratado Para chegar em play De um mano Para ajudar o cara E descobrir que o cara está Full cheatado Já gravei um vídeo desse tipo Há 7 meses atrás Onde enquanto o coach me avaliava Eu usava o AllHack Hoje eu estarei Utilizando o AllHack E também a Embot Vamos ver a reação dele Vai ser uma trollagem Muito, muito épica E tipo assim Eu sei que vocês vão perguntar Como que ele não viu o cachorro Como que ele está te telando E não vê você usando o All Cara, eu não estou compartilhando Tela no Discord Nem no Skype Nem em nenhum outro lugar Ele entra no server privado E fica como spec Assim, eu posso utilizar Comando Dual Comando de Embot E ele nem vai saber Talvez ele perceba Vê não vai Se você curte esse tipo de vídeo Deixa o like Com muito, muito like Eu faço mais um vídeo Trabalhando um outro coach Usando, sei lá Hack de Berro Hack de não tomar HS Mano, posso fazer o que vocês quiserem O importante de verdade É vocês deixarem o like Deixa o like Mano, deixa o like E quem será o nosso coach de hoje? Nosso coach de hoje será O Nerdzito Pra quem não sabe O Nerdzito Até uma semana atrás Estava jogando a Copa do Nordeste De CSGO Com grandes times, né Tinha lá o time do esporte De Recife Do Náutico Ele estava jogando Pelo time do Chevy Era ele o Chevy O Astizera Mano, tinha mais dois lá Não lembro Mas assim Era um time forte Eles estavam indo muito bem O Nerd estava como um dos destaques Ali do campeonato O cara estava Ele joga muito Leva o 20GC Mano, o cara é muito bom É muito bom Eu acho que eles só não ganharam o campeonato Porque eles foram desclassificados O que aconteceu? Eles ganharam do time O time foi lá Reclamou Falou que dois jogadores Do time do Nerdz Estavam com menos de 30 de ping E na Copa Nordeste Tinha uma regra dessas aí Tipo, todo mundo tinha que ter Mais de 30 de ping Aí, enfim Desclassificou Nem desclassificou Eles, tipo Por conta da reclamação Decidiram se retirar Mas Eu acho que eles iriam ganhar Os caras são bons E mano, vamos lá Chamei ele Ele vai assistir uma partida Como spec Vai dar dicas E dando dicas Só que ele vai assistir em tempo real Porque vai ser no servidor privado Por isso que eu não estou utilizando o hack De verdade É tudo comando Comando de UOL Comando de Imbot Vamos ver se ele vai cair Cara, vai ser muito engraçado Vai ser muito engraçado Mano, Nerd Eu sempre faço no pistol É mania minha Smokezinha e kit Eu gosto É uma boa, é uma boa Você está pensando no time também, né? É, eu penso no time, mano Mentira Quando eu jogo o safe Eu cravo aqui caverna Tá ligado? Quando eu estou agressivo Eu puxo o palácio É, como você está com Como você está sem colete E você realmente Tem que jogar mais defensivo Tá ligado? No seu objetivo De puxar palácio Aí realmente Eu já prefiro que você compre Já é o melhor Você comprar o colete O coletezinho, né? Aí o cara ferrou Tomou o HS varado aqui, mano Que isso, mano Os caras só metralha, velho Bombe Tomei Bombe, bombe O que você acha que eu fiz De errado aí, ô Nerd Foi só casos do jogo Não, vamos lá Então Os caras nem plantaram Tinha ainda, tá ligado? Aí era mais uma team play Com o time Pra chegar pro time dizer Ó, rapaziada Os caras nem plantou Fica safe Fica suave lá Eles estavam rushando Pra cima de vocês Tá ligado? Entendi, entendi E como eles não tinham plantado ainda Ficava mais de boa na base Na base não, né? No mercado Esperando, né? Só tem que pegar um ou outro Entendi, entendi Aqui é normal forçar, né? Nesse round Rato Meu Deus do céu Vamos lá, mais um round Vou tomado Eu sempre fico virado aqui, mano Eu tenho medo da picada Tá ligado? É o quê? Hum, boi Não, agora ele tá de boa Tô de boa Tô jogando Jogando mais safe, né? Tem que banguear, galera Ali põe uma boa Tá ligado? Ele põe um burro Nossa Opa É outra Me fala que você quer outra, véi Tem aqui no bomb, mano Tem aqui no bomb, mano É isso Joguei muito nerd Jogou, jogou demais Jogou demais A partir do momento que você entrou no bomb Você conseguiu visualizar o inimigo pelo sanduíche, tá ligado? Sim Você poderia já ter matado dali Mas você abriu mais Então foi de boa Conseguiu matar, pelo menos Entendi, entendi Isso aqui é M4 pro time Peguei uma alf, tá ligado? Smocaram Mano, ó a frestinha God ali, ó Ó a frestinha God Peguei A frestinha aí tá favorável Tem um A avançado Mano, eu vou reforçar B Que o cara tá solo, correto? Corretíssimo, corretíssimo O cara tá solo aqui, eu não confio muito, mano O alguém olhou no meio? Já ficou mais seco Já tô olhando aqui pela vez Já tem ninguém olhando no meio Pode check o toalho aqui, véi Ó, meu irmão, hein? Na área é pra nós, véi Eita, pera Mano, aqui eu vou abrir maluco, véi Ah, passou, passou bomb e deve tá plantando, guys Vagabundo Parado do CSR Abriu Passou Nilba, passou Nilba É isso, mano Eu vou seguir o pressentimento agora, nerd Deixa de ser safado Boa Tudo bem, tudo bem É isso? Jogou muito, jogou muito God, God Mas ali eu fiz uma parada errada, né? Tipo, quando o cara passou Eu não tinha visão Eu tentei dar um no scope Tipo, tentei o highlight Mas poderia ter custado, né? É, você ali se aventurou um pouco, né? Revelou sua localização, né? E a gente não sabia que você tava ali Você revelou, mas conseguiu matar Isso aí também foi médico seu de habilidade, né? O que eu não entendi muito foi a smoke que você fez ali, tá ligado? Mano Meio maluco Tinha o cara do seu time dentro do bomb Dentro do tapete Você isolou ele, tá ligado? Sim, sim E cuidou da sua gameplay Aí foi possível Mano Boa, pegou É isso, mano Mano, essa daqui Tem bang palácio, alguém? Ah, eu tinha um segundo atrás Mano, acho que ele tem nada a ver É isso, mano Se liga, nerd Vai, vai, vai Bang game pra você, irmão Boa A gente já tem uma informação Filha da mãe É isso Usei no momento certo Uma smokezinha Sim, sim, sim Você é um jogador Estou pensando que você é um jogador agressivo, tá ligado? Mesmo estando no CT Você é um jogador bastante agressivo Então assim Aí Necessita mais da sua habilidade mesmo Pessoal de mira Treinar bastante esquilo, né? Exatamente Saquei, saquei Mano, posso tomar jogada, ó Porque o Molotov... Eita Mais obra no Molotov, que fica... É uma boa É uma boa Eita Fico safado Aí eu fiquei elétrico Depois disso não tem o que fazer, né, mano? É Aí esquentou Esquentou É uma ideia Deixa você entrar Que bagulho é pra jogar sério Aí Mas ele pinou também Pelo amor de Deus Aí era a obrigação do cara matar, né? O nerd Pegou de lado Sim, sim, sim Aí foi falha dele e mérito seu Além da falha dele também foi mérito seu Cara, que bala cagada Essa... Essa sua jogada ali De tacar a Molotov na caverna E aparecer por trás dela É boa Tá ligado? Os caras me esperam, né, mano? Exatamente Principalmente relacionação de mira Você tem uma mira muito boa Galera, tamo ganhando, mano Até com certa vantagem Vai pra dois Vai dar uma lagadinha Porque tem uns specs aqui O time tá meio perdido Não sabe onde olha Tô olhando... Ah, mano Que lag do caramba Que isso? De onde eu tomei essa bala? Não sei Aí eu fiquei confuso Quando saiu pra onde o cara tava olhando, mano Enfim, na minha bang alta Tá, passa uma call aí Diferenciada Aproveita o respawn B Meio, o que que eu faço? Aproveita o respawn Ah, que tá de alto, né? Eu posso te dar uma picada Então vai, rato Tá, beleza E crava lá no rato Não, tô no rosto Não, grava Tá, sai aqui Eu acho que o pior é que ela ia aparecer em cima, beleza? Ah, do mesmo Acho que já ia aparecer, né? Se tivesse Mano, eu vou confiar no instinto, cara Que eu costa, tá, guys? Tira a cara Ai, como que eu não vi aquele, mano? Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Fazer só uma de igual Peguei meio Mano, tenta pegar essa cara aí Foi mal Boa Mano, é B Eu tenho certeza absoluta O cara vai... Ai, cravado E aí, nerd Que que foi esse round aqui O time que trolou? Não, vamos lá É... Você começou o round com 3 mil E comprou só um de igual Dava pra você ter comprado Um coletivo de um ali, tá ligado? Já ia te dar mais Rapaz, aqui não foi necessário, né? Você gastou poucas balas pra matar... É... Poderia ter ganho, né, mano? O cara ganhou sozinho, ó 3x1 Ah, matou de frente De frente, de frente, de frente Ah, aí é o Fallen Aí, respeita Aí, respeita Aí, respeita Eu vou dar tanta marretada na sua cara Tem alguma calzinha aí, coach? Ah, então vamos lá Se for pra passar uma calzinha aí Isso poderia ser um B-Contato B-Contato, galera B-Contato, tio, tio Ah, come aí, come aí, come aí agora Os caras já não escutam o rush, tá bom, acho Tem L, tem L Então tem default Ah, não Ó, meu pensamento, nerd Aí você me corrige Quando tá a situação de clutch Eu não gosto de ficar parado Porque aí eu sinto que os caras estão me fechando Então eu gosto de comer um, tá ligado? Eu gosto de tirar vantagem O que você pensa sobre? Foi bom Foi bom Porém, eu acho que você escolheu a pessoa errada pra comer A mais distante, né? É, você escolheu uma pessoa muito longe, tá ligado? Melhor mesmo que ia ser feito eco, né? Bateu um forçadão, né? Pode passar que eu tô cravado Pode passar que eu tô cravado, Luiz Oh, meu Deus Manda pro pai Vou fazer uma loucura aqui Ah, saiu isso O que? Tá de mal, caralho Caraca, eu tenho que compartilhar a tela do Discord, mano Assim, eu tô assistindo a tua tela desde o começo do bagulho, porra Aqui, caralho Vou compartilhar a tela do Discord pra você ver que não Ué, aí, ó Aí, ó A porta é ver Tô bem, coach Tá bem demais, cara Tô bem, coach Eu tava só aqui, mexendo, tá ligado? Aí, caralho, tava Sabendo demais, tá ligado? Mas eu tava quieto Aí, não, peraí que eu preciso de uma prova concreta Eu vou tirar aqui o UAU pra você ver, mano Preciso de uma prova concreta Aí, depois dessa, eu acho Ó, tirei o UAU Pra você ver que, mano Sem UAU, eu jogo do mesmo jeito E você entregou naquela bala ali no janelão, mano Que foi aquilo, velho Qual, qual? É o Scout agora, mano Que você entrou Não, eu já tava estranhando Eu já tava estranhando já, tá ligado? Aí, eu não Peraí, eu preciso de uma prova concreta Pra poder falar Aí, porra, ele tá olhando muito Pro janelão, pra jungle, velho Ele tá olhando o tempo todo pra jungle Só tem o cara da jungle Esqueci o CT, eu percebi, mano Ele vai, ele O cara vai avançar na Vai avançar na jungle Atrás das mobs E ele vai matar o cara Era isso que eu tava pensando Eu, eu percebi, mano Tipo assim Eu falei, caraca O cara plantou CT E eu tô olhando a jungle esmocada, velho Mas, ó, relaxa Agora eu vou mostrar pra você Que o pai, mano Tá como Quantas que outras você quer? Três Nesse round, três Uma Vai ver a chaveira Caraca, mano Duas Ah, não foi que é outra Valeu Ah, deixa pro pai Deixa pro pai essa Três Aí, aí, God Agora Escreve aí No chat Barra Barra Aí, bote Aí, bote Agora vai lá Dá quatro Dá três que é outra Três que é outra? Beleza É Eita Não, eu vou deixar o próximo round Mais uma Eu quero duas que é outra No próximo round Duas que é outra Duas que é outra Duas que é outra Fechou Olha que safado, mano Ficou mais difícil Que dar que é outra Aí, ferrou O que aconteceu? Que isso, mano Cinco manos? Aí, ferrou, bebê Aí, ferrou, bebê Que é outra zero Aqui os duas Filha da mãe Ué, tava tão fácil, velho É isso, rapaziada É isso, mano Nerd, mano Pegou rápido Pegou rápido Também vacilei Mano, um cara vivo O cravado do jungle Smocado O cara procurando pro CT, mano Qualquer cara Que joga CS há um ano Sabe que ali O cover era CT Mano, ficou muito explícito Mas ó Valeu, nerd Espero que você tenha gostado Da brincadeira Rapaziada, o nerd Faz live stream todos os dias Ele é realmente muito bom, mano O que eu falei da Copa do Nordeste Mano, é verdade Tá ligado? Então ó Tweet.tv Barra nerdzito Com dois E Vai estar na tela pra vocês Mano, vamos seguir a live Ele sempre tá jogando lá comigo Quando eu joguei Contra o time do Salve Sem subs Ele que tava lá, mano Jogou pra caramba O bicho é brabo, mano Foi um ralete dele Aqui, aqui, aqui Vem na minha, caralho Vem na minha Vem na minha, caralho Finalmente alguma coisa Então mano, vamos acompanhar lá o nerd Tá ligado? Porque esse cara há bastante tempo Ele se disponibilizou aí Mas mano Que vale a trollagem É isso, rapaziada Lembrando, todos os dias Dois vídeos novos Você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO É só colocar o perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo Na próxima 337 Fá No Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma